Oi gente do meu canal Ana G, eu tô gravando mais um vídeo aqui com vocês Eu demoro um pouco pra gravar gente, porque eu fui estudar um pouco, né? Aí, no tempo de carnaval, que tá agora, 2023 Aí, eu fui por seis dias até o carnaval Dia 23 começa a minha sala de novo Dia 22 é o último dia Então, esse tempo todo eu vou gravar pra vocês Eu vou tentar gravar pra vocês Porque tá um pouco difícil Porque não tem muita coisa pra eu postar Não tem muita coisa que eu faço assim, realmente, né? Eu faço bolo, eu vou gravar pra vocês Porque eu não sei o que é o negócio, mas vai ser super E o vídeo de hoje, eu vou mostrar meus materiais só escolar Que vocês nunca viram aqui, eu acho Vocês nunca viram aqui no meu canal Não, meu material escolar Então, hoje você vai ver Eu vou deixar vocês aqui E eu vou trazer a mochila pra vocês verem Eu vou deixar a mochila Aqui tem a mochila que eu preciso pra fazer trabalho assim, legal, né? Eu vou trazer dois d'ici aqui, né? Tá meio de escor... Esse aqui é muito bom, eu levo d'ici Cá... Né? Segurança, que eu não quebrei o outro e o outro Vou mostrar o outro não Tem esse daqui também Tem mais de três desses Tem um desse aqui, que esse aqui tem bastante no aqui Tem mais de três desse aqui Aí eu fiz ele, aí depois eu vou usar o outro Aqui atrás eu tenho outra coisa Aqui eu vou fazer uma coisa, né? Estre da coisa O da 3 de mar gece eu tenho que levar Que eu bloco todos, com algunsx crew, Noto... Um dia do aniversário que eu vou fazer Ah, dezembro eu vou comer churrasco Outubro que eu posso sair né, comer pizza Aí eu escrevo aqui, escrevo aqui Um diário Se você tiver conta que eu tive alguma dificuldade Aí eu posso olhar, posso fazer conta E tá tudo certo, eu sinto boa Eu já tenho Minha mãe, minha mãe e minha mãe Eu sinto boa Tem esse daqui, que eu tô bem compro e muito compro Aqui tem o meu indicador Que o meu dono tem as coisas aqui Que eu trouxe aqui pra vocês Então, esse papel eu tenho aqui Tem esses dois papéis Com minha mãe e minha mãe E o desenho que eu fiz Mostre-me as minhas amigas novas Aqui as três camas As três camas, tipo, são minhas meninas Acho que não dá pra ver não Aqui Esse daqui Que eu botei aqui né Eu botei bem direitinho Achei do jeito que tava Nem meio amado Porque tá bem lindo Aqui E Tem o meu caderno Que eu tô bem firme na cidade Depois eu mostrei a faculdade E Tem o meu caderno 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 Aqui é a professora de estúdia E de ciência Ainda de fazer isso aqui Com essa palavra Eu fui até Eu fui a primeira Terminar Eu falei Eu só terminei A professora de fazer foi a primeira a terminar Eu falei Ficou um pouco de vergonha Mas eu amei Ela disse Pinta um pouco Essa Essa É uma Eu esqueci A É Essa É Eu também Eu vou mostrar a atividade Que eu te fecho Eu fiz também Eu escrevi um texto também Eu comecei Eu vou fazer um texto É estranho É estranho Mas eu vou fazer um texto Eu comecei Cala a boca A professora de onde está Trabalho 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 Aqui é Eu tenho a professora de somiça Que a coisa que eu esqueci Que ela falou aqui É Faz dever de casa Na Vanessa Regra dos alunos E qual a matéria Que você conseguiu Qual a matéria Que você matéria Eu escrevi aqui Foi Portuguesa, eu não estou achando. Eu não estou achando nada. A gente, eu não estou achando nada. Aqui. Aqui tem o que ele cortou a mão e ele tem o que eu já fiz, o que ele fez. E aqui atrás no meu cabelo tem várias figurinhas, as minhas favoritas, aqui não tira da gente. Eu boto só as minhas favoritas, que tem o outro lado também. Só as minhas favoritas. Na frente, acima, atrás, na frente. E o último, menos importante, é o meu escuro. Lidl, buiante. Vou mostrar aqui dentro. Tem aqui, marca, carbole, né? Tem esse aqui, bonitinho. Caneta, caneta azul, que eu vou precisar. Preta, rosa, que é lindo, também. Eu não tenho muita coisa aqui. E vejo mesmo. Vejo de levar montonera, porque eu não vou precisar de tanta camisa, porque eu tenho outros. Escoltei um pouco. Aqui eu também tenho. Aqui eu também tenho. Dois, que foi um cabelo. A minha cola, tá linda, eu tô precisando pegar, mas a cola não. E lápis de pôr. Eu vou andar em casa escolar, né, gente? E a minha... E a minha mochila fica meio leve. Eu vou arrumar, né? Posso deixar andar, mano? Claro que é mãe, né? Cabelo é por tudo, né? Aqui. Um... 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 minha professora preste atenção preste atenção no lado 24 não vai ter eu lá não vai ter outra professora eu to aprende aqui logo, falo com o Marcos que tem pessoas novas que eu mudei por muitas pessoas então eu vou voltar a frente que eu vou falar o nome e eu fico assim ó, de mochila fica assim gente eu vou mostrar a minha garrafa tá assim pega porque tava com água ó, que é de cupcake e aqui parece ela é bem grande porque eu sinto muita sede porque ela fala assim ó, que linda bem então não é gostar se eu sinto bastante sede e não é testinho né, é um testinho ai gente também vou mostrar como tá de dia né tá de noite já escureceu já, não tá mais de dia você comenta aí se você prefere de noite ou de dia aqui também aqui também gente e que eu vou comer mais tarde ó, ó, ó uma delícia gente então esse foi o vídeo eu espero que você tenha gostado deixa o like se inscreve no meu canal que não tem nenhum vídeo que você quer outro vídeo que eu faça então deixa meu like se você quer que eu faça algumas coisas amanhã tem novo vídeo no meu canal então vai lá assistir depois de eu postar isso vou postar outro amanhã então já deixa muito like tchau gente até amanhã depois de vocês terem gostado do meu material escolares e até amanhã tchau